O presidente demitiu ontem à tarde o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado para assumir o ministério. A demissão foi publicada a pedido no Diário Oficial da União na madrugada desta quinta-feira. O atual presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, Gilson Machado, assume a pasta. Machado é empresário do setor e fez parte da equipe de transição de Bolsonaro depois das eleições de 2018. O cargo de Marcelo Álvaro já estava na mira da reforma ministerial planejada para fevereiro. A demissão foi antecipada um dia depois dele ter atacado o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, responsável pela articulação política do Planalto. Em um grupo de WhatsApp que reúne todos os ministros, Álvaro Antônio teria acusado Ramos de conspirar para tirá-lo do cargo. Ele está no governo desde o início do mandato de Jair Bolsonaro. Ontem, em confraternização com os funcionários da pasta, Antônio confirmou que está saindo por conta do desentendimento com Ramos. Em outubro do ano passado, o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais denunciou Álvaro Antônio por crimes relacionados à apresentação de candidaturas de fachada do PSL nas eleições de 2018. O caso está no Supremo Tribunal Federal, que analisa um pedido da defesa para anular a operação. Esta é a 14ª demissão de um ministro desde o início do governo Bolsonaro.